Deixa eu ver aqui atrás da sua orelha, deixa eu ver, deixa eu ver Olha o que eu achei atrás da sua orelha É um Kinder Ovo É um que? Um Kinder Ovo Kinder Ovo? É a minha mãe que eu tô Não, foi o papai Você tá filmando ou eu tô filmando? Não tô filmando não Vamos ver o que tem dentro ou você não quer ver? Quer Eu vou sentar aqui Tchananã 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 Kinder Ovo, filho, não aperta não, senão ele quebra Olha Quebrou meu Chocolate E o brinquedo? Não come o papel Vai descascar pra você Ó, tá comendo papel? Não Vai Isso, legal Porque o papai monta pra você Vai comer o chocolate, tá? Tá Vai Estão Mas E E Tchau, tchau.